Atenção, muita atenção, veja aqui agora o conteúdo que o daqui a colar hoje compartilhe com vocês através de nosso canal. Sustentabilidade é um termo usado para definir as ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. A água é um dos recursos naturais mais importantes, cuja utilização deve ser feita de maneira consciente. Embora o volume total de água existente na Terra seja mais de um milhão de quilômetros cúbicos, 97,5% deste total é constituído de água salgada. Na parte formada pela água doce, mais de dois terços estão nas calotas polares e geleiras, inacessíveis para o uso. Portanto, menos de 1% é água boa para consumo humano. A ciência já tem criado diversos dispositivos para auxiliar as pessoas na redução do consumo de água, como torneiras de fechamento automático, válvulas de descarga de vazão regulável, arejadores de ar para torneiras. Algumas cidades já acordaram para a questão da proteção de suas fontes de água para garantir a produção e abastecimento à sua população. A preservação das áreas de mananciais para abastecimento de Tóquio teve início em 1901. Essas áreas estão localizadas nas nascentes dos principais rios e protegidas por uma imensa floresta. A manutenção desta floresta garante o fornecimento de água em quantidade e qualidade para o maior aglomerado urbano do planeta. Vivem na Grande Tóquio mais de 31 milhões de pessoas, que consomem mais de 6 bilhões de litros de água a cada dia, o equivalente a 200 litros per capita. Já Nova York iniciou durante a década de 1990 um amplo programa de uso racional da água e proteção das bacias hidrográficas, que se mostrou mais econômico do que o investimento necessário para ampliar e tratar a água de pior qualidade. Entre as ações desenvolvidas, destacam-se um programa para a substituição de todas as válvulas de descarga em cada uma das residências, o que resultou em diminuição do consumo e consequente aumento da sobrevida dos mananciais disponíveis para abastecer a cidade. Mas o avanço na gestão de seus recursos hídricos e proteção dos mananciais fazem de Nova York e Tóquio exceções e exemplos a serem seguidos. Xangai, uma das maiores cidades chinesas, por exemplo, enfrenta enormes desafios nesta área. Sua maior fonte de água, o rio Huangpu, está tão contaminado por poluentes industriais e agrícolas que não registra vida aquática há mais de 20 anos. A cidade do México é o principal exemplo de superexploração das águas subterrâneas. Estima-se que é extraído dos aquíferos da região um volume de água 30 a 65% superior aos níveis de recarga, fazendo com que os mananciais do subsolo estejam diminuindo a um ritmo médio de 1 metro por ano. Em alguns locais, o afundamento do solo provocado pela redução do nível das águas dos aquíferos chegou a 7,5 metros abaixo do nível original, o que também tem provocado mais inundações e danos à rede de água e de drenagem. Apesar deste quadro, o consumo diário médio per capita dos 19 milhões de habitantes da capital mexicana é de abusivos 364 litros por dia. A ONU recomenda um consumo médio diário per capita de 110 litros. O risco de escassez ainda aumenta diante da cifra de água desperdiçada. Estima-se, de acordo com o último levantamento disponível, que a perda de água na distribuição local seja de 35% do total de água retirada dos mananciais. O Brasil, pátria de 12% de toda a água doce superficial do planeta, é páreo duro na competição com o México para ver quem joga mais água limpa fora. Um estudo divulgado em novembro passado pelo Instituto Socioambiental, ISA, mostra a situação do abastecimento público e saneamento básico nas 27 capitais brasileiras. O levantamento revela que praticamente metade da água retirada dos mananciais das capitais é desperdiçada em vazamentos, fraudes e submedições. A quantidade de água jogada fora é estimada em mais de 6 bilhões de litros por dia e seria suficiente para abastecer 38 milhões de pessoas por dia ou a população de um país como a Argentina. Como podemos observar, temos um problema global, mas precisamos cuidar do nosso quintal, como fizeram algumas cidades mundo afora. Se você entender que quem cuida da sua casa, da sua rua, do seu bairro e da sua cidade garante sustentabilidade para todo mundo, afinal de contas, o mundo em que vivemos é um só e ninguém vive sozinho. Amém. Amém.